Eu sou Carimelo, um associado da Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, e eu olho na Abraps, uma das coisas que eu mais defendo, a área que eu mais defendo, na realidade, uma área que permeia todas as ODS, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que é a parte humana, do desenvolvimento humano, da parte das pessoas estarem integradas com todo o processo de desenvolvimento sustentável. E eu acho que nesse momento do coronavírus é uma hora boa para a gente refletir sobre a nossa participação dentro desse ecossistema, que inclui os minerais, os vegetais, os animais, e nós, seres humanos, como mais um ser vivo dentro desse contexto todo. Então, com isso, eu peço para vocês duas coisas. Uma é o isolamento, o distanciamento, no mínimo, para que a gente possa não proliferar esse vírus e a gente possa ter condições de atender a todos. E um segundo pedido, é uma grande reflexão se a gente vai continuar nessa forma insustentável de viver, nessa forma insustentável de produzir. Eu acho que é um bom momento para a gente refletir sobre isso. Eu venho trabalhando por isso há muitos anos, continuo trabalhando, me motivo, e peço a vocês que entrem nessa com a gente e façam desse momento um momento de vida, um momento de renovação, um momento de reinício, um momento de recomeço de um modelo mais sustentável e mais humano de se viver e de se interagir com a natureza e com todo esse planeta que é o único que nós temos para viver.